Nós estamos numa semana aqui em Rio Claro de discussões sobre uma proposta, uma reivindicação da administração municipal atual, do prefeito Juninho da Padaria, de um empréstimo de 40 milhões de reais. Como é que o senhor vê essa questão do empréstimo, Levoeiro? Olha, eu sou frontalmente contra, porque eu acho que nós não podemos alienar, criar problema para os futuros administradores. Eu me lembro que eu tive uma proposta de 70 milhões de reais, que a Câmara aprovou, para fazer o tratamento de esgoto de Rio Claro. Se tivesse tomado aquele dinheiro emprestado, a tarifa de água e esgoto seria infinitamente mais cara. Depois eu quis mudar a destinação para fazer obra de enchente, mas fazer obra de enchente e lançando contribuição de melhoria. Aqueles que fossem beneficiados iriam pagar uma parte ou a totalidade desse empréstimo. Eu acho que pegar o dinheiro emprestado, simplesmente para fazer pavimentação, para fazer uma reforma, uma ampliação de um hospital, é uma coisa desnecessária. Você tem que encontrar recursos dentro do orçamento, dentro do orçamento municipal, sem fazer empréstimo. Empréstimo é uma coisa assim, quem já não deveu em banco, já não teve problema em pagar seu cartão de crédito? Quer dizer, eu acho que não dá mais para alienar o futuro da cidade de Rio Claro através de empréstimo. Essa é uma opinião pessoal, me sinto muito à vontade, fui prefeito por três vezes e nunca contraí empréstimos ao longo dos meus três mandatos. Inclusive o prefeito Juninho da Padariz esteve aqui e disse que no caso do asfalto, que são 30 milhões, que ele não vai lançar contribuição de melhoria. Isso cria um problema também em relação a quem já pagou pelo seu asfalto. Eu acho o seguinte, primeiro, eu me orgulho de ter sido o prefeito que fez mais da metade da pavimentação de Rio Claro, na história da pavimentação, foi feito quando eu era prefeito. Nós não fizemos um metro quadrado de asfalto sem cobrado do contribuinte. Por quê? Agora, se você faz o asfalto de graça, quer dizer, quem recebe de graça vai ficar muito contente. Mas quem pagou lá atrás vai pagar duas vezes, pelo asfalto que ele pagou lá atrás e pelo asfalto que o outro está recebendo. É uma questão de injustiça. É tão simples fazer essa cobrança. Lança o edital de contribuição de melhoria e manda a conta para todo mundo. E quem não pagou vai para a dívida ativa. Aí, eu vou dar um exemplo assim, quando você faz um asfaltamento em larga escala, até aquele que pagou asfalto, ele tinha um terreno que valia 100 mil. Ele gasta, hipoteticamente, 10 mil de asfalto, o terreno fica valendo 200. Todos vão ficar contentes. Não há razão de você usar um artifício dessa natureza e não cobrar. Quer dizer, eu até costumo dizer que a gratuidade é extremamente perversa e desnecessária no poder público.